Hoje é um dia histórico nas relações Brasil-Mauritânia, a primeira vez que um chanceler da Mauritânia visita o Brasil. Aliás, o ano de 2012 vai entrar para a história nas nossas relações, porque eu estive no Akshot, capital da Mauritânia, em abril, também para a primeira visita de um chanceler brasileiro à Mauritânia. Isso aí reflete uma aproximação crescente, que já vem se construindo desde que estabelecemos embaixadas residentes nos nossos dois países. Está aqui o embaixador da Mauritânia no Brasil e o nosso embaixador aqui do Brasil na Mauritânia. Nós temos que trabalhar muito para recuperar o tempo perdido, porque a Mauritânia é um país com uma costa de 700, mais de 700 quilômetros sobre o Atlântico na África. É um país que está relativamente próximo do Nordeste brasileiro e com o qual o potencial de cooperação é muito intenso. No passado, a Mendes Júnior, uma companhia brasileira, construiu a maior estrada da Mauritânia, considerada a estrada da esperança. E nós queremos hoje preencher essa expectativa de esperança com projetos de cooperação. Estamos acelerando o ritmo das iniciativas e da cooperação. Eles gostariam de ter maior cooperação com o Brasil na área de produção de biocombustíveis a partir da cana-de-açúcar e faz parte da delegação do ministro, o responsável por esse projeto. E ele terá reuniões em São Paulo com representantes do setor privado. Eu entendo que uma carta pessoal do presidente Abdelaziz, a presidenta Dilma Rousseff, que nos será entregue, também se refere a esse projeto-chave para o desenvolvimento do país, o combate à pobreza, a geração de emprego e o aproveitamento do potencial agrícola, que é grande, no sul do país em particular. Mas também existem outras frentes de trabalho, doutros fonds de trabalho, promissoras. Esta semana estará aqui também o ministro da Defesa, da Mauritânia, que se encontrará com o ministro Celso Amorim. A Mauritânia comprou recentemente dois supertucanos, tem interesse em uma cooperação aeronáutica e marinha mais estreita com o Brasil. Estará também no Brasil um representante da agência mauritana de transporte aéreo, que deverá se reunir com seus homólogos e com o setor privado brasileiro. A Mauritânia tem uma das costas mais piscosas do mundo, muito rica em recursos de pesca e estabeleceremos também uma cooperação em relação ao aproveitamento desse potencial. Enfim, para mim foi um prazer ter assinado hoje um documento que estabelece consultas políticas regulares com a chanceleria da Mauritânia. Quando eu estive no Aqixote, eu me dei conta de que o chanceler Hamadi é um grande conhecedor de todas as questões de paz e segurança da região, do Sahel, da África, de uma maneira geral, e tem sido de grande interesse para mim, eu tenho aprendido muito nas conversas com ele, esse contato frequente, não só na capital mauritana, mas tivemos novamente juntos na margem da Assembleia Geral da ONU, à margem da cúpula Aspa, que se reuniu há pouco tempo em Lima, no Peru, América do Sul, países árabes. Teremos uma nova oportunidade na cúpula Asa, que é aquela que reúne a América do Sul, África, que poderá acontecer em fevereiro próximo. E eu gostaria de ver uma interação mais intensa, até mesmo também para que diplomatas brasileiros aprendam árabe na Mauritânia, algo sobre o qual nós conversamos quando a gente vem no Aqixote, e em geral tenhamos maior contato. De modo que, boas-vindas muito calorosas a um amigo, e eu valorizo muito o chanceler Hamadi. Obrigado, M. o Chanceler Hamadi. Obrigado, M. o Ministro. Eu estou aqui com o convite do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Eu já tive o prazer de recebê-lo no ultraputenda de um novo país, com o qual eu tive uma relação de amizade nos fóruns internacionais, e a imagem das Assembleias das Assoas Unidas, e a imagem da cúpula dos países árabes e América do Sul. Nós teremos outra oportunidade de nos encontrar no mês de fevereiro na cúpula África-América do Sul. Este ano, ano 2012, como bem falou o Ministro, é um ano muito importante nas relações de cooperação entre os dois países, a República Islâmica Mauritânia e a República Federativa do Brasil. Nós temos muitas áreas que podemos fortalecer e tentamos alavancar. Neste momento, estamos trazendo um pedido para um projeto-chave de importação de indústria de açúcar. E nós pensamos também no primeiro país no Brasil, porque é um parceiro tecnológico, um parceiro comercial, financeiro, e porque também é um pilar sobre o qual nós temos muitas esperanças, porque este país tem muita experiência econômica, especialmente nessa área. Então, isso é muito importante para a economia emergente do nosso país, e para as políticas importantes, que temos uma potência muito grande. A Mauritânia é um país virgem, eu diria, onde tem uma enorme potencialidade nas mais valedas áreas. O chanceler falou de uma área de pesqueira. Nós sabemos também que o Brasil é um grande exportador, importador de produtos que nos produzimos, e nós desejamos estabelecer relações comerciais diretas, e o Brasil importa através de outros intermediários internacionais. Também temos vários pontos comuns na estrutura de futebol, na área de minerais, e no setor de petrolíferos, e da energia. Então, existe uma rueda de política real dos dois governos para incentivar e criar uma dinâmica de desenvolvimento, de conciliação e de extensão das relações políticas, econômicas e comerciais. Já temos um acordo de cooperação técnica que a Mauritânia acabou de assinar, e assinamos no ano passado um acordo para vistos diplomáticos, para diplomatas mauritãens, e assinamos agora há pouco um acordo de consultas políticas, que é um âmbito institucional para trocar pontos de vistas e harmonizar as nossas posições sobre os grandes assuntos da política internacional. Eu vi que muita satisfação que vi o interesse do Brasil, e em particular o ministro Antônio Patriota, sobre nossa região, e a apreciação que ele faz da realização e das políticas seguidas pelo nosso país nas áreas de segurança e de defesa. Eu tenho a intenção de encontrar o ministro da Energia e o ministro da Pesca, e nós teremos o prazer de fazer uma escala em São Paulo para encontrar os responsáveis das áreas financeiras. Então, realmente, estou aqui resumindo a minha visita, uma visita muito rica, e eu queria concluir com um grande prazer na esperança de encontrar meu colega em outra oportunidade ou na Morepanha. Muito obrigado. Pouco tempo, hein? Rapidinho agora mesmo, que eu tenho muita coisa a fazer. Então, nós temos duas questões. A nossa preocupação é se concentrar sobre o presidente Chávez. Você tem discutido sobre e que tipo de discussão você teve com o presidente e como foi o processo de recupação... Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a sociedade venezuelana pelo pleito eleitoral de ontem, que se desenvolveu dentro de um clima de tranquilidade, de um clima de tranquilidade, e parabenizar os vencedores, obviamente. Segundo, dizer que sim, acompanhamos diariamente o estado de saúde do presidente Chávez. As últimas notícias falam de uma estabilização e até mesmo uma evolução positiva depois de uma operação complexa que foi complicada por uma hemorragia e esperamos que eles se restabeleçam o mais rapidamente possível. Eu tenho mantido contato regular através da nossa embaixada com interlocutores do governo venezuelano e... é isso, a situação parece evoluir numa situação favorável para a saúde do presidente Chávez, é isso que nós desejamos. Volto a transmitir por intermédio do chanceler Maduro nossos melhores votos de um pronto restabelecimento para o presidente Chávez. por um pronto retablishment do Sr. Chávez. Agora eu vou fazer tudo isso. Só que a possibilidade de que nós somos a eleição mesmo do governo de Chávez, é isso que existe um processo ou um processo de uma nova eleição que é a segunda questão sobre a questão da carne, se teve alguma novidade. A Venezuela tem demonstrado que é capaz de organizar eleições de uma maneira extremamente eficiente. Nós acreditamos na institucionalidade de qualquer processo que venha a ser necessário e até mesmo as manifestações de representantes da oposição têm sido feitas um pouco nesse sentido. Então, não há por que expressar preocupação em relação a uma situação que terá que ser determinada pelas autoridades competentes venezuelanas, antes de mais nada, à luz da leitura que elas farão da situação de saúde do presidente Chávez. Mais uma vez, a nossa expectativa de que, à luz das últimas informações, a saúde do presidente Chávez evolua de maneira favorável e que não seja necessário a convocação de novas eleições. sobre a situação da carne não tem nenhuma informação adicional a transmitir. Não teria nada a dizer nesse momento. Muito obrigado. Obrigado.